Olá, muito boa noite. Está no ar o TVA Esportes, o nosso encontro esportivo de todas as segundas-feiras, sempre ao vivo, direto aqui do Morro Santa Tereza, em Porto Alegre. E hoje é uma segunda-feira especial para os gremistas. A metade azul do estado está em festa, afinal o Grêmio ganhou o segundo Grenal consecutivo, o primeiro das quartas de final do Gauchão e desta vez de goleada, 3 a 0 ontem na Arena. Além do clássico, tivemos também outros três jogos de... E falar sobre o clássico Grenal, aliás, o Grêmio já está na próxima fase, não resta a menor dúvida. Quero saber disso em seguida, nós que agradecemos pela presença, Cristiano. E não esquece que você aí, do outro lado da telinha, também é nosso convidado a participar aqui do TVA Esportes. É bem fácil, manda a tua mensagem pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo o número A aqui na telinha, ou também através da nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Vamos começar então vendo os gols do Grêmio no clássico 414? Porque embora o jogo tenha começado equilibrado, diferente da semana passada, foi o Inter quem criou as melhores chances no primeiro tempo, só que elas pararam em grandes defesas de Marcelo Groi. E quem abriu o placar, ainda na primeira etapa, foi o Grêmio. Já nos acréscimos, Everton marcou o primeiro gol gremista. Aí no segundo tempo, só deu o Grêmio. Com amplo domínio o Tricolor, o time de Renato fez mais dois, conquistando uma importante vitória para a quarta-feira. Vamos conferir os gols então do Tricolor? Olha na tela. O primeiro gol do Grenal aconteceu no final do primeiro tempo. Depois da troca de passes, Ramiro cruzou para Everton, dentro da pequena área. O atacante gremista teve apenas o trabalho de escorar para a rede e marcar 1 a 0 Grêmio. Aos 15 minutos da segunda etapa, Luan é derrubado por Gabriel Dias na frente da grande área. Na cobrança, Jael, com categoria, manda no ângulo de Marcelo Lomba. Grêmio 2 a 0. Aos 31, depois do contra-ataque, Arthur fez o dele e definiu o placar. Grêmio 3, Inter 0. E o Grêmio com grande vantagem para o Grenal da próxima quarta-feira no Beira-Rio. E com esse resultado, o Inter vai ter que fazer quatro gols na quarta-feira para se classificar ou marcar pelo menos três para levar aos pênaltis, mas também não pode tomar nenhum gol. E aí, Luciano, foi um chocolate gremista ou o Inter ainda tem chances? Me parece, Cris, e tenho a absoluta certeza, que foi um grande gol de futebol. Assim como as outras partidas também das quartas de final. Tratando-se especialmente de um clássico, um dos maiores clássicos do mundo, né? A gente é bairrista aqui, para nós ele é o maior clássico do mundo, o Grenal. Evidentemente que o Inter tem uma grande equipe, uma grande torcida, vai jogar nos seus domínios e a gente espera que seja uma grande partida na próxima quarta-feira. Júlio, tu como colorado acredita na reversão dessa grande vantagem do Grêmio ou até pela diferença que a gente vê hoje dos elencos, enfim, dos times, é muito difícil que o Inter revenda? O futebol, ele é maravilhoso por causa disso, né? Qualquer coisa pode acontecer. Aqui o Luciano estava lembrando aquela partida histórica do Grêmio, o Grêmio 5x0 aqui do Palmeiras foi lá em São Paulo e suou para... 5x1, né? Foi 5x1. Foi 5x1 lá, quer dizer, tudo é possível. O futebol permite isso. Eu acho que não. Acho até que o Inter vai ganhar, talvez de 1x0, 2x1, vai ganhar, né? Agora, talvez porque... Só mexeu com os brilhos dos jogadores colorados. A diferença entre os dois elencos é grande, mas é a questão do... Está encaixado, o Grêmio está encaixado. Está tão encaixado que até o Jael, que é um jogador médio para ruim, faz um gol maravilhoso como aquele de ontem, né? Então, eu estava lembrando aqui com o Cristiano, antes de começar o programa, 2006, o Inter foi campeão mundial, tinha 4 ou 5 jogadores de excelência, que eram o Clemer, o Índio, o Fernandão, o Yarley e o Pato, que estava começando. Mas tinha ali, ó, Rubens Cardoso e todos os jogadores mais ou menos. Rubens Cardoso, Edinho, Elton Monteiro, Ceará... Fabiano Heller. Fabiano Heller, que é bom, mas não é um excepcional jogador. Então, quando um time está encaixado, a coisa vai. Acontece tudo. E o contrário é verdadeiro, a recíproca é verdadeiro. Quando nada dá certo, nada dá certo. Ontem o Rodrigo Nogá teve duas bolas feitas para fazer gol, uma de cabeça, uma de chapa, e uma pagou no Grói, né? Então, mas eu acho que tudo é possível. Eu nem vou na quarta-feira. Eu sou um... Você chegou a toalha, então. Eu sou um dobré de chapa. Eu sou o chavante aqui, ó. Eu sou o chavante, sócio, chavante e sócio colocado. Eu agora estou torcendo pelo Clemer. Eu acho que o Clemer vai nos vingar. E tu, Cristiano? Bom, o Cristiano já disse que, por ele, já acha que o Grêmio classificou. Está classificado. Está classificado. Não resta a menor dúvida em relação a isso. É mais time. É o campeão... É o atual campeão da América. Campeão da Recopa. E eu vou... Estou dizendo que está classificado, baseado no que disse o Roberto Melo ontem pós-jogo. Que é o melhor Grêmio dos últimos 20 anos. O que disse o D'Alessandro pós-jogo. Que agora o negócio é tentar ganhar o clássico, não é nem pensar em classificação. Hoje o Lomba na coletiva, o Marcelo Lomba também. Temos que resgatar a dignidade, algo assim, e ganhar o clássico. Quando é que tu viu o Inter? Que está em formação. É preciso que se diga isso. O Inter está em formação. O Inter saiu do meio do lodo da gestão Vitório Pífero. Que está sendo investigado aí pelo MP. De tudo que aconteceu, que todo mundo já sabe. O Inter está se remontando. E se remontando sem dinheiro, sem recurso. Aí começa a pegar jogador que é sobra dos outros times. Com exceção ali do Edenilson, que veio no ano passado. O Cuesta, que foi uma contratação que o Inter investiu. E o próprio Pottker. O restante são jogadores que não deram certo. Estavam sobrando. E o Inter pegou para fazer um catadão e botar na Série B. E tentar ganhar. Ou melhor, subir e conseguiu. A exigência agora é outra. O Inter ainda estava na cultura do balão. Do Argel, do Celso Rote. O Guto não conseguiu resolver. E o Odaíra agora está... Eu vejo evolução mínima no time do Inter. Mas isso não é para agora. Eu já disse várias vezes na Rádio Goiê. Olha, o Inter, se correr tudo certo, daqui uns 5 anos, pode pensar em tentar ganhar algo grande. Aí que está, Cristiano. Eu tenho medo que o Inter... 5 anos? Eu tenho medo da vascainização do Inter. Que o Vasco caiu tantas vezes. E errou tanto que o Vasco virou um time de segunda linha. Pensando o Vasco, Botafogo, outros tantos. O Botafogo, exato. Não, mas especialmente o Vasco. O Botafogo também. Mas o Botafogo, esse ano, por exemplo, na Libertadores jogou bem e tal. Montou um... Tinha um técnico interessante. Mas o problema é que o Inter viveu um ciclo vitorioso demais, assim, na década... Na primeira década do século XXI, até os anos 2010. Ali em 2010, com aquela... Aquela tragédia do... Ganhou a Libertadores em 2010. Ganhou a Libertadores. Mas depois fez aquele fiasco lá com o Mazembe. Ele é partido ali para perder o rumo. Porque tinha que remontar um... Começar um novo elenco. O Cruzeiro passou isso. O Cruzeiro é aquele que foi campeão de tudo, né? Foi campeão da... Foi na área. O da tripla. O Cruzeiro jogou, passou dois anos. Dois anos depois quase caiu no Brasileiro. Porque tem que remontar o elenco. Você sabe por que o Inter caiu? O Inter já era para ter caído no interior. Não, nem caiu para a segunda divisão. Começou a cair depois de 2010. Política. Ah, sim. A política do clube... A política do Inter matou o Inter. É, porque é o seguinte... E aí começou a fogueira das vaidades... Isso, agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Não necessariamente esse daqui que ia ser a sua vez é o mais competente. O Fernando Carvalho fez um excelente trabalho. Pacificou o Inter lá em 2002, 2003, 2004. Começou a ganhar títulos. Começou a criar... Estou... E aquele negócio de... De rebelar jogadores. Grandes jogadores. E fazer daquilo ali uma fonte de renda. Criou um ciclo virtuoso. Só que em determinado momento é isso que o Cristiano falou. Não, mas agora é a minha vez. Só que esse... E o grande momento... No grande momento, todo mundo queria pegar a vez. Não sei porquê, né? Mas era na reforma do Beira-Rio. Estava sendo reformado para a Copa do Mundo. O Inter passou dois anos e meio... Um ano jogando com o estádio todo quebrado. E o outro ano jogando sem estádio. Ou jogava em Novo Hamburgo ou jogava em Caxias. Eu não sei porquê todo mundo queria pegar ali para ser o presidente da reforma. E todo mundo critica o Giovani. Eu lembro, né? Todo mundo criticava. Mas foi o Giovani que segurou essa ponta e conseguiu terminar a reforma do Beira-Rio. Tudo bem. Administrativamente foi... Não tinha estádio, Júlio, para jogar. Tudo bem. Mas naquele período, no futebol, foi um desastre. Em quatro anos teve sete treinadores. Sete treinadores. Ele queimou o Klemmer, queimou o Dunga, queimou o Fernandão, o Donival Júnior. Sete treinadores. O Klemmer veio para substituir o Dunga numa reta final, né? Pois é, mas queimou sete treinadores. Não, tudo bem. Não, isso é um dos problemas. Quando tu não está num ciclo ruim, ciclo vicioso, toda essa decisão errada aqui influencia a próxima decisão, que também vai ser errada. Tu acha que tem que trocar o Odair se perder o Granada? Eu acho que não tinha nem que ter trazido o Odair, cara. Pois é, tu sabe que essa, Cristiana, é uma pergunta até de um nosso telespectador, o William de San Jerônimo. Ele pergunta justamente isso. Pergunta para o Júlio. Se o Inter deve começar o Brasileirão com o Odair ou buscar um novo técnico? E ele opina aqui dizendo que acha que o Inter deve buscar também um meio armador. Por ti, não teria nem efetivado o Odair? Nem, eu escrevi isso no Facebook, está lá, tem a história do Facebook. Eu achava que ele não podia nem... Porque o Inter tem que... Algumas temporadas tem trazido treinadores menores do que o Inter. É o Algel, é o Zago, é o... O Liska também. É o... Então, aí o time que está, como eu disse, saiu do Loro, um time que está chafordando ali, está querendo sair. Ele precisa olhar para a casa mata, o jogador precisa olhar para a casa mata e ver um cara que... Putz, esse cara aqui... É o que aconteceu com o Renato. O Renato hoje... O jogador olha para a casa mata... O que ele está aqui sem dinheiro? Cara, não sei. Esse negócio sem dinheiro... O Inter tem 100 mil sócios. Cara, eu pago cento e poucos reais por mês. Assim, quantos tem aí por quê? O Inter tem uma receita de 300 milhões por ano, 300 e poucos milhões por ano. Não tem dinheiro? O pior dinheiro é o dinheiro mal gasto. Por exemplo, ele traz quatro laterais direitos e nenhum... Se fosse assim, o Inter não precisava tirar na gestão do Vitório Pífero um empréstimo de 60 milhões de reais. Ah, bom, mas aí a gestão do Vitório Pífero é uma coisa... Eu concordo contigo, é a má administração. Pois é. Só que a herança é maldita. Você não tem dinheiro. Você vai contratar o Abel Braga. O Inter tentou o Abel. Sim. Eu vou contratar o Abel Braga. Eu acho que é um técnico... Eu gosto do Abel. Mas o Fluminense, que está num processo igual ao do Inter de reestruturação, ele está patinando também. Tudo bem. Está patinando. Eu não sei se é a solução você trazer um medalhão e botar na casa mata. Faz aqui, ó. Se fosse assim, o Renato não teria revelado o Caribe, por exemplo. Sim, mas o Renato, antes de vir para o Grêmio, estava lá, em Parimas, jogando futebol e não estava treinando o time. Ele tinha identificação com o Grêmio. Assim como o Abel tinha identificação com isso. Ah, o Abel não dá... Olha, então, assim, não dá nem para trazer nenhum, traz o Klemmer. Então, vê o trabalho que o Klemmer está fazendo no Brasil. O Brasil tem forte chance de chegar na final do campeonato e também, de repente, até ser campeão. O Klemmer é um trabalho que já tinha aprovado na categoria de... Ganhou 14 ou 15 títulos na categoria de base. O Adair, cara, a lembrança que a gente tem do Adair é o 5 a 0. Então, ele tem 100% em Granal. Em três Granais, ele levou 10 a 1. Essa é a realidade, velho. O Granal do 5 a 0, ele pegou em uma semana que demitiram o dia mais livre. O que dá para o Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se ele tivesse ganhado, ele ganhou, assim como o Roja. O Roja, quando assumiu o Roja Machado, o Massimo Guilherme, ganhou o Granal. Aí, tu me disse, ah, você viu só, ganha o Granal. Granal é um divisor de água, assim. Não dá para... É um jogo diferente. Se fosse que eu tivesse perdido 3 a 0... O Inter perdeu 5 a 0 para a Chapecoense. Com o Abel. Com o Abel. Isso mudou? Não, mas o Granal, o 5 a 0 do Granal, do Maionese Hellmann, que todo mundo brinca, ficou marcado, cara. Então, ele não tem... Ele pode vir a ser um excelente treinador, talvez começando treinando um time menor, mas ele não tem estofo. O Inter, assim como o Argel não tinha estofo, o Argel, o maior clube que ele tinha treinado, o maior clube que ele treinou, foi o Inter, até chegar no Inter. O maior clube que o Guto treinou, quando chegou no Inter, foi o Inter. Foi o Inter. Nenhum tinha treinado, todos tinham treinado times pequenos, cara. Aí, tu é pequena, tu torna pequeno o clube. Que é um clube muito grande, tia. Centro e tantos mil sócios. Só me parece, eu vou botar um pouquinho, com relação ao Odair, é que o Odair é diferente desses. O Odair tem pouca história dentro do próprio Internacional. Ele tem história no futebol também, porque, bem ou mal, ele estava na comissão técnica da seleção brasileira, que ganhou campeão olímpico. Então, não caiu ali, é um menino que... Falo menino porque conheci ele antes, é um rapaz que se preparou muito para chegar onde está, ele é muito estudioso. Mas aí, tu do Galo ganhou uma bronca muito grande. E acredito que no trabalho do ano passado também, deve ter havido alguma situação de que os jogadores sentiram nele também um respaldo importante para esse momento de transição que o Internacional tem repassado. Então, foi diferente de ele ter vindo contratado por um trabalho num outro clube. Já é um rapaz que estava na base, veio fazendo carreira no Internacional. Ele ficou por uma questão de não conseguir um outro treinador, um outro técnico. Eu concordo com o Cristiano. Não tem tudo, é tudo mesmo. Eu acho que eu vejo alguma evolução, sim, no Inter, em relação ao ano passado, para o Inter, agora, do Odair. Só que uma coisa que a gente tem que lembrar também, não que isso seja desculpa, né? Mas o time do Inter, além de estar em formação, esse time que jogou não é o time titular, né? A gente teve o desfalque do Klaus, que é o titular, não é o Rodrigo Moledo. A gente teve o desfalque dos dois principais atacantes, que é o Potker e o Leandro Damião, que estão machucados. Tem ainda jogadores para entrar, como o próprio Fabiano, que não começou ontem a partida porque, enfim, não pode jogar pela Copa do Brasil. Então, a gente tem que também contextualizar nesse sentido, né? O Inter ainda tem jogadores a entrar nesse time, né? E o Odair, eu entendo que tem que dar tempo para o Odair trabalhar. Olha, eu acho que tem que dar tempo para o Odair. Agora, a gente não é que não se possa criticar o que o Inter fez. Eu sempre fui um crítico da recontratação do Moledo. O Inter ficou um ano tentando contratar o Moledo e, até agora, não vi nada do Moledo. Está longe de ser o Moledo de quando foi vendido pelo Inter. Na primeira passagem. Eu não entendo por que contrataram o Danilo Silva, que está no departamento médico. O Inter, quando contratou a primeira vez, conseguiu vender, fez um bom dinheiro, pegando o Carvalho, não traz mais. Repatriaram o Danilo Silva. Tu precisa de um zagueiro, ele está no DM. Claro que ninguém quer ficar de propósito no DM. Sim, sim. Outras tantas contratações que o Inter fez aquilo que eu disse. Tu não tem dinheiro, tu tem que te submeter a certas coisas. Quando o Inter contratou um alemão, ano passado, lateral direito, ele tinha cinco anos de contrato, se eu não me engano, quatro ou cinco anos de contrato alemão. Tu pega o histórico do jogador, tu vai ver, não vai dar certo. Quando contratou o Neres, do Santa Cruz, tu vai ver, não vai dar certo. Tu sabe que o cara está sempre no DM. Vem para o Inter, não deu certo. Foi para o Sport, está sempre no DM. Não sei nem onde é que anda o Neres agora. O Carlinhos, que ontem eu vi na TV, é um outro que tem o histórico. Até foi bom jogador, mas vive no DM. Então, quando tu não tem dinheiro, tem que te submeter a certas coisas. Para ver se tu consegue, num golpe de sorte, vingar com algum jogador. Agora, tu tem que ter convicção. Se tu tem convicção no trabalho do Odair, tu mantém o Odair independente do que aconteça no grão. Acho muito difícil, se o Inter tomar de novo um 3x0 no Beira-Rio, que a direção consiga manter o Odair. Mas só que é o seguinte, tu tem que também trocar o teu departamento de futebol. Eu acho que começa por aí. O Roberto Mello contratou o Cirino, Felipe Guterres, Carlinhos, Robertson, Alemão, Carlos, Neres, Danilo Silva, Wendel, Klaus, Cuesta, Dudu, Juan, o Roger, o Ross. Cara, é muito jogador nota 5 e 4, cara. É aquilo que eu te disse, se tu não tem dinheiro, tu tem que submeter a isso. Mas vem cá, mas tu comprar três, errou o ano passado em dois, mas está errando agora com o Dudu. Contra três, parece que a gente comprou um só, cara. Mas um bom. O pior dinheiro é o dinheiro mau gasto. Caro é aquilo que tu gasta mal. O que é caro? Um jogador de 2 milhões ou um jogador de 200 mil? Depende, 200 mil pode ser muito caro. Porque não resolve. Então, o Inter está lá com um monte de jogador. Conseguiu se lembrar? Não ficou? Está pagando ainda? Mas aí trouxe essas... Cirino, cara. Quem é que não viu que o Cirino não ia dar certo, tio? Cirino é uma convicção do Melo desde que ele viu na base do Atlético. Não, agora traz uma convicção, uma paixão pelo tal de Riccieli. Cara, se o Riccieli fosse um grande jogador, ele não estava lá no esporte 5, 6 temporada. Eu não sei. Uma das coisas que me chamou a atenção ontem no Grenal, e se a gente comparar, né, Luciano, principalmente com o primeiro Grenal, do Beira Rio, no primeiro Grenal, a gente viu que no intervalo o Odair conseguiu mudar o time do Inter e conseguiu uma reação. Ontem a gente viu justamente o contrário, né? Porque, claro, o Grêmio acabou marcando no finalzinho ali do primeiro tempo, isso desestabilizou, mas parece que no vestiário, no intervalo, o Inter voltou pior, né? Não conseguiu uma rebombilização. Eu tenho a seguinte opinião com relação aos dois clássicos, né? Tem um ponto pra mim, não sei se os amigos vão concordar. No Grenal do Beira Rio, o Everton teve a bola do jogo no pé dele aos 48, 47 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, quando ele errou um gol, se ele faz aquele gol, vira 3 a 0 e o jogo tinha terminado ali. Volta o Internacional com uma outra postura e com 2, 3 minutos de jogo, faz o gol e bota fogo no clássico. E ontem, em sentido oposto, o Everton teve a chance e fez o gol aos 48 e o Inter vinha num bom momento. Estava até melhor no jogo no primeiro tempo. E você vai pro vestiário com 1 a 0 contra, é difícil de remobilizar e aí jogando na casa do adversário. O adversário volta com uma... o Grêmio voltou também com uma postura maior, mas... E aí aquele gol do Joel foi um... E aí teve aquele... Mas é assim, né? Enfim, mas eu acho que o gol, as duas jogadas do Everton, pra mim, nos dois Reinais, foi o que determinaram o gol dos dois. Se for fazer, olhar bem, era pra ter virado não 3, mas 4 a 0, porque o Joel errou um gol também na cara do Lowe. Mas é uma aquela bola, não foi meio dividida? Primeiro o Granal, né? Não, não foi. Ele chegou, acho que ele queria estufar a rede e chegou chutando o conto do primeiro o Granal. Primeiro, tá? Mas tudo bem. Poderia ter virado 3. O Inter fez o gol, achou o gol, incendiou o clássico. Esse Granal da Arena, não é que o Inter, a postura do Inter... O Grêmio, eu acho que o Grêmio não deixou o Inter ter a atitude que teve do Granal do Beira-Rio. Pode ser. Olha, aconteceu no Beira-Rio. Teve umas 4 chances. Não teve, mas só que o Grêmio, o Inter não conseguiu jogar. E o Inter, ele ficou... No início do Granal, ele até... Pô, foi o primeiro a ter chance, com o Dourado, tava dando uma equilibrada. Mas aquele poder de marcação, eu acho que é muito difícil tu sustentar por 90 minutos. E aí o Inter começou a recuar. E eu acho que o Grêmio encaixotou o Inter. Por isso que eu chamei isso. E o Inter não conseguia sair. Esquema de chamar gol. O Inter começou... Claro, o Inter começou a jogar na... Chamando o Grêmio pra sair no contra-ataque. Isso é um esquema de chamar gol. Isso é time de... É estratégia de time pequeno. E quando vem um time do Inter jogar contra o... A do Marganal faz isso. Se retranca, espera, especula num contra-ataque. É isso que o... Mas tu falas isso pela postura do Inter ou pelo fato de ter escalado o Marcinho e o Nico Lopes e não o Roger, por exemplo, como centroavante de referência? Não, não. É tudo questão de atitude. Os jogadores que estão em campo, às vezes, é o de menos. O problema é a atitude. O Inter pega uma bola, passa três memorandos, memorandos com três vias. Manda, registra em cartório. Avisa com uma carta registrada que vai atacar. Não sei se vocês concordam comigo, mas um dos caras que mais atrasam o Internacional é o Rodrigo Dourado, tchau. Rodrigo Dourado é... Ele pega a bola... O cara que mais teve chance no Grenal, nos dois. Mas ele atrasa. Mas ele é o primeiro volante, ele tem que pegar aquela bola e passar de uma vez. Ele pega a bola, volta entre ele mesmo e tal. E aí acha... Passa, Rodrigo, passa. Um time com dois, Rodrigo Mole, que nem o Rodrigo Moledo, que está fora, completamente fora de boca dura. Chega atrasado. Ontem foi... Chegou a ser constrangedor. E o Rodrigo Dourado, que parece um boneco de Olinda, ele custa a se mexer. Não, eu expresso o pensamento do torcedor. Aqui eu não sou jornalista, aqui eu sou torcedor. Cara, isso atrasa a retomada. O Inter não vai pra frente naquela bola, aí o Dourado passa pro Cuesta, o Cuesta passa pro Moledo, o Moledo passa pro Cuesta. E aí vem um jogador adversário, ele passa pro goleiro, e aí o goleiro dá um bago pra cima. Pô, isso aí não é jogo, cara. É que tem uma questão de fase também, né? Eu não sei se vocês concordam, mas até o Júlio falou um pouquinho sobre isso, sobre a questão, quando a fase é boa, tudo dá certo. O Jael, enfim, fez um gol ontem, de certa forma, surpreendente de falta, embora a gente saiba que ele vinha treinando bastante. Não enxugou em Vila de fazer gol de volta. É, tinha tido também um bom aproveitamento. Mas a questão é que, pelo lado do Grêmio, né, Luciano, parece que tudo dá certo, né? Porque até o fato agora do Jeromel ter sido convocado, não vai jogar o jogo de quarto, o Granal de quarta. O Maicon também, a princípio, pode, inclusive, ser poupado. Mas isso, claro, além da vantagem, mas parece que não preocupa a saída desses jogadores, porque o Grêmio tem peças de reposição que também dão um bom recado, um bom retorno, enfim, né? Eu acredito que sim. E a sequência de resultados positivos também traz uma certa confiança, tanto ao grupo de atletas, quanto ao torcedor também. Acho que isso é muito importante. Eu me lembro de ano passado, numa conversa informal na própria federação, eu não me recordo efetivamente qual foi o jogo, talvez tenha sido aquele jogo onde o Marcelo fez aquela defesa no chute do Ariel, depois no dia seguinte nós estávamos conversando e dissemos o seguinte, bom, a luz vencedora apontou para o lado do Grêmio e isso é cíclico. Se a gente acompanhar, a cada 10 anos, um pouco mais, a gangorra, a famosa gangorra, ela acaba virando e efetivamente as coisas começam a dar certo. Aquela bola que não é para entrar, entra, a que vai sair, acaba entrando, a que não vai, enfim. A sorte, como foi o Grêmio, já no sorteio da Libertadores, né? Pegou nem um ex-campeão. Pegou só times, assim, o... Defensor, Silva e... Ah, do ano passado. Pegou o Rodói Cruz, o Barcelona, o Guayaquil. Mas o Barcelona não é, o Barcelona é difícil, né? Mas não é, nunca foi campeão. É diferente do Botafogo, o Botafogo passou por cinco campeões. Esses campeões, passou pelo Olimpo, passou pelo Nacional, passou pelo Nacional do Uruguai, passou pelo São Lourenço. Agora o Grêmio vai pegar o Monagas. O Monagas. Está difícil de secar, então, Júlio. Não, eu não vou desistir. A minha esperança está no Klemer. É o Brasil de Pelotas. A minha esperança está no Klemer. Ô, Cris, essa questão da gangorra, ela é bem interessante, né? Isso a gente vive desde que surgiu a dupla Grenal. Sim. E eu acho assim, o presidente Romildo Bousan Júnior, para mim, é a grande revelação dos dirigentes dos últimos anos. Ele foi um achado do Fábio Koffe, ele assumiu o Grêmio, e eu já disse várias vezes, o presidente Romildo virou presidente de fato quando o presidente Fábio Koffe saiu do Departamento de Futebol, por um motivo de saúde, e o Filipão deixou o Grêmio. Porque até então, quem mandava era Koffe, Filipão, o presidente Romildo estava atado. E eu já disse isso até o presidente Romildo. O senhor virou presidente de fato quando saiu o Filipão, saiu o Fábio Koffe. E ali, ele sentou na cadeira, começou a delegar e trabalhar, e é um trabalho excelente. Mas, como é na política partidária e a política de clube, ela é idêntica, o presidente Romildo, isso hoje tu escutou quando eu falei na Guaíba, lá, Júnior. Traíba. Ele vai ser traído em um determinado momento. Quando a base de sustentação política do presidente achar que agora eu serei, eu, nossa base, terá um candidato, ele vai ser traído, porque aí vai rachar tudo. Hoje o Grêmio está pacificado graças ao presidente Romildo. O Grêmio hoje tem oposição, tem. Tem pessoas que eu acho que são inteligentes, Antônio Vicente Martins, Homero Bellini Júnior, são pessoas que, poxa, que têm conhecimento, que poderiam, o Homero Bellini, eu acho que seria um grande presidente do Grêmio daqui, mas ele não quer mais, a concorreu, não ganhou, ele não quer mais. Mas, dentro da situação, vai ter gente que vai trairar o presidente Romildo. Algum grupo de sustentação. Eu iniciei uma campanha... Já está fazendo uma previsão para o futuro. Mas é uma previsão que acontece sempre, aconteceu no Inter, aconteceu no Inter. A base de sustentação do Fernando Carvalho, do Giovanni Lange, que todo mundo fala que é o MIG, o Movimento Inter Grande, que tinha ali depois o Vitório Pífero, que saiu, foi para o pessoal de oposição que começou a abandonar o Inter, aquela, abandonar a gestão do Giovanni, que era o Pedro Afatato, que queria ser presidente, aí começou a descambar e o Inter começou a cair ali, na questão política. A política partidária é só ver o que está acontecendo no Brasil e tenta comparar com o seu clube de futebol. É a mesma coisa. Eu iniciei uma campanha hoje para o Romildo ser eleito senador da República. Eu acho que esse homem... Acho que Brasília precisa desse homem. Ele vai ficar... Nada, futebol é coisa menor. Mas o PDT já iniciou essa campanha. É, Romildo, senador. Eu vou votar nele. Mas, Chanto, na tua opinião, assim, eu não vim aqui para tomar o lugar da Cris fazer perguntas, né? Não, com vontade. Me parece, e gostaria de te ouvir, assim, a pacificação de um clube, não estou direcionando ao Grêmio Internacional, ela está muito relacionada ao resultado de campo também. Sim, mas acho que uma coisa bem... A pacificação bem antes. Ela pode até estar relacionada, mas vamos lembrar quando o presidente Romildo assumiu o Grêmio. O Grêmio não estava ainda bem. Estava atrás do grande título. O primeiro ano do presidente Romildo, ele teve ali como técnico o Anderson Moreira, que caiu, e aí o Grêmio saiu desesperadamente atrás do Filipão. O presidente Koffer foi buscar o Filipão, porque tinha que dar uma resposta à altura aquela que tu estava falando, Júlio. Tem que trazer o medalhão, eu venho o Filipão, não foi bem. E aí, tem que contar com a sorte também. O bom gestor, o competente gestor tem que contar com a sorte. Porque quando saiu o Filipão, o Grêmio foi no Doriva, que não saiu do Vasco, foi no Cristóvão, que o Grêmio não aceitou porque queria trazer uma mega comissão técnica, e chegou e disse assim, bom, agora eu vou no Roger. E deu sorte com o Roger, porque o Roger, além de competente, estava preparado. E deixou aquela base de sustentação, para depois ver o Renato. E o Renato, toda vez que ele retorna ao Grêmio, ele retorna mais experiente e muito mais centrado, e eu acho isso bom no Renato, ele veio e deu sequência a um trabalho iniciado pelo Roger, mas que ele colocou o dedo dele e a maneira dele trabalhar. E bom, aí ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores da América, e está feito. Um belo trabalho do presidente Romildo. Mas tem que contar com a sorte também. O Odaí pode ser o nosso Roger. Eu acho que pode, ô Júlio, eu acho que pode, mas tem que dar sustentação para o Odaíra. Não adianta agora, tu perder o Clássico Grenal, e daqui a pouco a torcida que vai ficar enlouquecida, vai querer derrubar e sair o técnico. A melhor sustentação que pode dar para o técnico é contratar bons jogadores. Concordo também. Não adianta dar sustentação, estou contigo, estou contigo e me dá o Dudu. Não, aí, abraço do Jacarena, cara. Vocês estão muito tranquilos aqui, de certa forma, no Júlio, que está um pouco mais dolorido. Não, e dolorido, normal, né, ter perdido o Grenal, sem dúvida nenhuma, foi uma segunda-feira muito difícil para os colorados. E, por outro lado, foi uma segunda-feira de muita alegria para os gremistas, porque aquelas tradicionais flautas hoje fizeram parte do dia-a-dia. E, obviamente, que a gente foi para as ruas, então, para ouvir os torcedores e ver como é que está aí essa expectativa de gremistas e colorados para a próxima quarta-feira. Confere aí. Eu achei muito bom, acho que o Grêmio está com um time muito completo, está jogando muito bem, apesar de que tem que respeitar o Inter, acho que o primeiro tempo o Inter fez um esforço muito grande de marcação, acho que a marcação funcionou bem. O Grêmio precisava fazer um gol, que a partir do gol, aí, tanto o Inter cansou, né, porque ia marcar a cansa, como também o Grêmio pôde mostrar isso, a capacidade de jogar e tal, e estamos prontos para outros títulos. Achei que podia ter ganhado, podia ter se esforçado um pouco, mas aí o Grêmio jogou melhor que o Inter, daí deu o resultado, deu o resultado que deu, mas agora bater quarta e o Inter vai ganhar certo. O primeiro tempo até o Inter estava querendo melhorar um pouquinho, mas não foi grande coisa, não, e é difícil reverter esse resultado agora, vai ser meio difícil. É, pode até ganhar o jogo, mas eu acho que até que vai perder de novo. O time está muito fraco, muito fraco, eu acho que o treinador esse tem que ser um cara mais de peso, o cara tem que buscar o Abelão de novo, não adianta, se não buscar um treinador de peso, não vai ter condições. Eu, como gremista, eu achava que o Grêmio ia ganhar mesmo, mas eu nunca vi um chocolate, até hoje, que o Grêmio deu no Inter. Foi um moleque assim, olha, eu fiquei com vergonha que sou gremista, eu fiquei com vergonha, foi um chocolate. Para quarta, tu acha que se repete isso? Eu acho que vai ser barbada, vai ser mais uns dois ou três, infelizmente que o meu amigo é colorado aqui, mas fazer o quê? Pois é, vocês viram aí, teve o gremista até que ficou com vergonha, não vergonha não, mas brincando ali, tocando a flauta, né, dizendo que, enfim, que foi 3x0 e confiante numa nova vitória também na quarta-feira. E os colorados a gente viu, né, Júlio, que já estão um pouco mais céticos, a grande maioria aí acham difícil reverter. Mais ou menos por aí também a gente já disse que se ganhar já está no lucro, né? Acho até que o que podia fazer nesse Grenal, acho que as probabilidades de fazer 3x0, fazer 3x0, 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 4x0, são pequenas, mas acho que tinha que fazer isso um ponto de virada. Vamos jogar as ganhas, vamos jogar como time grande, vamos jogar para cima, nós estamos no nosso estádio, tem 50 mil pessoas aqui, vamos jogar para cima do Grêmio, se não perder de contra-ataque, dane-se, já está perdido mesmo, mas vamos jogar para cima. Mas vai ter 50 mil pessoas? Pois é, eu ia perguntar aí, será que vai ter 50 mil? Não, tem muito colorado maluco. Não, o interessante... Quando tem muito colorado maluco, tem 50 mil colorados, tu não, tu já disse que tu não vai. Eu não vou, não fui nem um dos dois Grenal, eu sou orçador pantufo. O interessante desse Grenal, justamente até o horário, né, uma quarta-feira, à noite, até o que a gente não tem um Grenal de semana à noite, né, eu imagino até que seja um público diferente do público de domingo, por exemplo, de um Grenal, vocês não Não, mas acho que o Grenal está mordido, ele quer, tem muito... Eu não vou, porque eu sou preguiçoso, eu saio da sala da minha casa, há oito minutos estou dentro do Brega Rio, minha mulher vai, fez check-in já e vai estar lá. É verdade que no check-in do Inter está em cima para o que der e vier? É, pode ser que usando o slogan do Grêmio, funcione, né? Você me disseram isso, mas é verdade, tu viu alguma coisa que fez check-in? Eu vi, vi no... Nas redes sociais, né? Ah, não pode aí, né? Para o que der e vier e do Grêmio. É. Quando a coisa está ruim, até isso acontece. Ah, mas está bom, está certo. Fernando Carvalho se aconselhou com o Fábio Koff para formar um time campeão. Primeira coisa que o Fábio Koff disse, contrata Paulo Paixão. Fernando Carvalho foi lá, contratou e deu no que deu. Pois é. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais CVA Esportes. Não sai daí porque é bem rapidinho. Para evitar o desperdício, na hora de usar a máquina de lavar roupa, retire a mangueira da parede e a coloque em um recipiente. O que for coletado pode ser reutilizado e todos ganham com isso. Só um jornal que traz cultura no nome pode ir além da notícia. Jornal da Cultura. De segunda a sexta, 9h15 da noite. Aqui na TVE. Mudanças na educação para o Brasil avançar. O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores. O novo ensino médio dá mais autonomia aos estudantes. O novo FIES tem modalidade de financiamento a juros zero. O ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas. E a base nacional comum curricular foi homologada. São muitas mudanças. Uma nova educação, novas oportunidades para todos. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. Quando o assunto é paixão nacional, a conversa é aqui. Os campeonatos. Os comentários. Os lances polêmicos. Uma mesa redonda com muita bola dividida. Um tirateima sobre o melhor do futebol. Um golaço da TV Brasil. No Mundo da Bola, todo domingo, 9h da noite. O debate TVE está de volta. De terça a sexta, vamos falar sobre assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia, com quem realmente entende do assunto. Não esquece, às 7h30 da noite, a gente se encontra aqui na TVE. Eu espero vocês. Estamos de volta com o TVE Esportes. Conosco hoje, aqui no estúdio, o vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. Também o editor da revista Prezo, Colorado, Júlio Ribeiro. E ainda o repórter da Rádio Guaíba, Cristiano Silva. Lembrando sempre que você também é o nosso convidado a participar aqui do TVE Esportes. É só mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, o número está aparecendo aí na telinha. Ou também através da nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Vamos dar uma pausa agora na dupla Grenal e falar dos outros jogos deste final de semana pelo Gauchão. Porque no sábado, Avenida e Caxias abriram as quartas de final do estadual. E lá em Santa Cruz do Sul, empataram em 1x1. Confere aí os gols. O Caxias saiu na frente aos 23 do primeiro tempo, com um belo chute de Diego Miranda na entrada da área. 1x0 para os serranos. O Avenida chegou ao empate ainda na primeira etapa aos 39. Em cruzamento, Claudinho subiu mais alto e mandou para o fundo das redes. 1x1 nos eucaliptos. O jogo de volta acontece nesta terça-feira no Centenário. E o jogo da volta já é amanhã, às 9h30 da noite, em Caxias. Mas vamos falar também dos outros confrontos das quartas de final. Ali atrás, a gente pode ver pelas nossas camisas como é que ficaram esses confrontos do mata-mata. A gente já falou do Grenal, obviamente, mas em Juí teve o Chavante, que segurou o São Luís e ficou no empate em 1x1. E na Serra, a gente teve a vitória do Veranópolis em cima do São José por 1x0. As partidas de volta, elas ocorrem na quinta-feira. Brasil e São Luís jogam em Pelotas, lá no Bento Freitas, às 7h da noite. E São José e Veranópolis, no Passo da Areia, às 9h30 da noite. Esses outros confrontos parecem que ficaram mais em aberto, né, Luciano? Talvez, até a gente comentava que o Veranópolis venceu em casa, mas agora vai ter uma parada duríssima com o São José aqui, né? Sim, indiscutivelmente. São jogos muito parelhos. Eu tive a chance de assistir praticamente a todos. O Veranópolis, a vantagem que tem é de ter ganho sem tomar gol em casa e isso traz uma certa vantagem. Os demais jogos estão completamente abertos. Uma pequena vantagem dos dois que vão fazer os confrontos de volta na sua casa pelo gol fora. Mas a gente acredita que vão ser três grandes jogos, assim como vai ser o Grenal, para decidir a semifinalista do Campeonato Gaúcho. Júlio, tu já disse que tu não vais ao Grenal na quarta-feira, embora more a oito minutos do Beira-Rio, mas numa eventual final do Brasil de Pelotas, em Pelotas, tu vai. Também não. Eu sou torcedor pantufo. Só pela TV? Eu contribuo com o clube, eu sou muito preguiçoso. Eu só vou em jogo que eu sei que eu vou ganhar. Tá difícil o jogo. Tá difícil. Então faz ótimo que eu não vou, né? Os jogos da Série B eu fui o ano passado em quatro ou cinco jogos da Série B. Ganhamos dois, perdemos um, empatamos dois. Eu acho que o Xabante está classificado. Lá na Baixada, lá no Bento Freitas, vai ser um osso duro para o São Luís. Eu acho que o Xabante ganha com folga lá. Se o Brasil for para a final, joga no Bento Freitas? Boa pergunta, Cristiano. Vamos perguntar ao vice da Federação Gaúcha de Futebol. Cristiano, você sabe que eu até também, à tarde, a gente comentou isso lá, porque o Brasil tem uma situação com as arquibancadas móveis, e que foram recentemente aprovadas pelos bombeiros. Com essa arquibancada lateral lá, eu acredito que eles chegaram aos 10 mil espectadores presentes no estádio e aí vai poder ter a capacidade para jogar lá, sendo um da dupla na final. Se não for, ele poderia jogar... Até porque, para definir a final, é a somatória de pontos da primeira fase com a segunda, né? Com a segunda. Então, acho que o Grêmio já está buscando, com essa vitória do Grenal, o empate do Brasil e o Caxias, já está próximo de, daqui a pouco, ele e Grêmio, se chegar na final, levar na arena. Mas o Brasil foi o primeiro, fez os 19 pontos. Mas é que empatou agora. Fez mais de 20. Quantos pontos fez o Brasil? Eu acho que fez 20 ou 21. 21, tá, vamos dizer, o Grêmio agora foi a 19, 21, ó. Se empatar em 0 a 0 e o Grêmio vencer agora o próximo Grenal, já... Então não vai ganhar, não vai nem empatar o Grenal, então, quer dizer... Não, eu estou dizendo o C, né? Se eu não me engano, Cristiano, até o confronto, o Grêmio confirmando, passando de fase, e o Caxias também confirmando, também existe a possibilidade do Grêmio ter o segundo jogo na arena. A gente está fazendo um exercício de confrontos, até para ver essa situação de datas também, para não conflitar jogos na mesma região, na mesma cidade. E existe essa possibilidade, sim. Se tivermos uma final, se tivermos, como a gente falou, ainda tem os pontos agora dessas outras fases, mas se tivermos uma final em Pelotas, será um grande acontecimento para o interior do Estado, né? Porque a torcida do Brasil de Pelotas é uma das torcidas mais apaixonadas aqui do estádio. Seria bacana do Estado, eu acho que seria bacana ter uma final... Eu acho que poderia ser potencializada essa questão do Brasil. Eu já disse isso várias vezes lá, eu mandei já recados lá, porque é o seguinte, como tem um torcedor do Xabante Brasil afora, mas não tem a possibilidade de ser sócio... É, não vai ser Pelotas. Ainda é muito precário essa questão de buscar sócios, né? O Caxias nunca vai, o Camargo lá no Rio de Janeiro nunca vai ir no Belo Horizonte, mas ele quer contribuir. É, tem muito. Seria importante para o Brasil, assim como para o Juventude também, a manutenção deles na Série B do campeonato desse ano. Sem dúvida. O brasileiro, o Brasil tem, está se reestruturando também, está melhorando seu equipamento. Léo Bento Freitas está passando por reformas e esse dinheiro da Série B é muito importante. Eu acho que já esse resultado de agora do Campeonato Gaúcho é reflexo dessa modernização de gestão que está sendo feita lá, a modernização do equipamento. E indiscutivelmente a torcida deles. Eu tinha um escritório aqui em Porto Alegre que ficava numa rua escondida no meio do nada. E quando o Brasil subiu de divisão, eu cheguei no meu escritório, era uma casa, um andar, uma sala, no outro, o meu vizinho, que eu não sabia quem era, pendurou a bandeira do Brasil de Pelotas na janela. Então eles estão sempre... Agora o Juventude, para permanecer na B, vai ter que contratar. É muito fraco. Já foi difícil, né? É muito fraco. E já trocou de técnico. Esse é o Zago, vem o Julinho. E o Brasil, eu acho que também tem que dar uma reforçada. Série B já é uma outra criança. Campeonato Gaúcho é uma situação, Série B é outra situação, Série A é outra situação. Se não contratar... O Brasil tem um problema que ele não conseguiu até gol no substituto por Leandro Leite. O Leandro Leite já está com 62 anos. É o Leandro Leite no Brasil e o Eduardinho no Veranópolis. E o Gordieiro no São Luís também. O Gordieiro fez... Foi ele que fez o gol do São Luís. Sim. Ele tropeçou na bola, deu com o joelho, cara. Foi o joelho. O Gordieiro vai ganhar o jogador mais longevo do Campeonato Gaúcho no mesmo equipe. Eu acho que é o Gordieiro do Veranópolis. É, a gente tem várias figuras aí desse gauchão. Mas dando um tempo no gauchão, a gente não pode deixar de falar da Copa do Brasil, porque hoje pela manhã teve sorteio, né meninos, na CBF. E o Inter conheceu então o seu adversário da quarta fase do torneio, vai ser o Vitória. O time baiano na semana passada, inclusive, eliminou o Bragantino no Barradão, de 3 a 0. E como vem ocorrendo em praticamente todos os sorteios da competição desde o ano passado, o primeiro jogo vai ser no Beira Rio, possivelmente aí no dia 5 de abril. E o jogo da volta vai ser lá na Bahia, ainda em data a ser confirmada. O fato de decidir lá, Cristiano, complica para o Inter? Eu acho que complica. Vai, é claro, que vai depender muito do que vai acontecer nesse primeiro jogo, dia 5 de abril, um dia depois do aniversário do Inter. Se o Inter fizer um bom resultado, aí tu consegue administrar fora. Mas eu acho que já pegar o Vitória já é uma parada ruim. Se bem que o Inter vai ter um período agora para se reorganizar, né? Ah, tu já está dando com certa desclassificação, né? Mas está fora do gauchão, Cris. Eu não, olha, eu não vejo outra alternativa. O Grêmio faz gol em tudo quanto é jogo. O Inter toma gol em quase tudo quanto é jogo. O Grêmio agora tem um clássico de dano. O Grêmio já vai entrar em campo com 3 a 0. Então está fora. E o Inter sabe que está fora. Vai jogar pela honra de tentar vencer o Grêmio esse ano. E o detalhe é o seguinte, tem a Copa do Brasil, Vitória, logo em seguida começa o Brasileiro, a arrancada do Inter no Brasileiro é complicadíssima. E tem na quinta rodada o Grêmio na arena. Não, não. O Inter... Seguida mais melhor, não. O cara que não está numa fase boa, perde no... Não é não. No caneco ali, no sorteio. A tabela do Internacional até a oitava rodada é um favor. Começa com Bahia, depois vai para Palmeiras fora, recebe o Flamengo. São Paulo, Grêmio, Chapecoense. Depois do Grêmio tem a Chapecoense. Chavo. Não, é só... Vocês acham que a questão do ano passado, ou do ano anterior, envolvendo o Vitor Ramos, é um componente a mais nesse confronto? Sem dúvida, eu acho que sim. Para a torcida, sinceramente, eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Para a torcida, sim. A torcida quer ver o sangue do Vitória. Agora, eu queria fazer um apelo... Mas que culpa tem o Vitória? Não interessa. Não foi culpa do goleiro. É parte do processo. Eu queria fazer um aproveitar, esse canhão de audiência da TVA aqui, fazer um apelo emocional, emocionado, para o presidente Marcelo Medeiros. Por favor, presidente, contrate um zagueiro, um zagueiro de excelência. Não sei, tem que fazer um levantamento, essa ficha do Vitor Cuesta, eu acho que ele é Paraguai. Por um zagueiro argentino que não sabe, dá carrinho, leva cartão em todos os jogos. Todos os jogos. Ele perde na corrida, ele perde no cabeceiro, ele perde tudo. Não dá. Tem que trazer um zagueiro de excelência, um meio campo, para nós não ficarmos... Para a transição, vamos ser mais rápida, presidente. Nós temos que... Não precisamos... Temos que desbolacratizar, tirar os carimbos. Todo mundo carimba a bola ali. O Sarrafiore não serve? Ah, pode ser. Pode ser. Mas é só em junho, né? Está vendo, mas é só em junho. Quem sabe não vem antes. Pois é. O Riccioli não pode te dar essa vida? Não sei. O Moledo conseguiram trazer antes, né, Cristiano? O Moledo não. O cara começa com mole. Com mole. Não dá. Que maldade. Não, mas não dá. Não dá, não dá. Ô Cris, não dá. Qualquer dupla que nós formávamos com os zagueiros que nós temos hoje, é uma dupla fraca. Júlio, sem querer te deixar mais triste, mas tu deu aí, fez um pedido de um pacote de reforços, mas quem está para anunciar reforço mesmo é o Grêmio, né? Porque o Grêmio acabou finalmente a novela do André, inclusive o atacante conseguiu a liberação do esporte, já desembarcou aqui no início da tarde no aeroporto Salgado Filho e vai ser anunciada oficialmente pelo clube em seguida. Tem lugar no time para o André ou pelo que o Jael fez ontem na partida? É titular, né? É titular. Quando receber chance de fazer gol, tudo bem. Mas o titular é o André. Mas lembrando que o André também só vai poder jogar a segunda fase da Libertadores, o Grêmio classificando, e também o Brasileirão, que agora vai ao chão que não tem, né? O Brasileirão já entra. É interessante, né? A dupla Grenal. O ano passado, foi o ano passado, o time que forneceu do Nordeste jogadores para a dupla Grenal foi o Santa Cruz, que caiu, né? Aliás, eu não sei como é que o Santa Cruz caiu. Do Santa Cruz saiu o Léo Moura para o Grêmio, o Neres para o Inter, o João Paulo foi para o Botafogo, o Grafite foi para o Atlético Paranaense, teve mais gente que saiu do Santa Cruz, agora não me lembro, mas a coluna do time conseguiu, o Keno para o Palmeiras conseguiu reforçar todo mundo. Embora não vai do que no Palmeiras, né? Pois é. E agora o esporte. O esporte está fornecendo o Patrick Richelli para o Inter, o André para o Grêmio, o Diego Souza foi para o São Paulo, o futebol pernambucano está em alta, né? Saiu o Magrão de lá ainda. O Magrão, né? Esse nem vai sair mais também. A gente está vendo aí alguns lances do André, jogando pelo Atlético Mineiro, o André então que vai ser confirmado aí como o novo reforço do Grêmio, depois de uma longa novela, e segundo o Cristiano, chega para fardar, para ser titular. Você também acha, Luciano, que tem que ser titular? Acho que sim, é um problema para o Renato, né? Ele é bem pago para isso, né? Eu tento tentar organizar alguma competição, mas o Renato vai saber colocar o André. Agora, esse jogador foi bom no Santos. Depois do Santos, ele não explodiu. Pois é, ele teve uma excelente fase no Santos. Eu acho que talvez essa seja a grande chance dele novamente, né? Ah, e tem um fato também. De trabalhar com o Renato. É isso que eu ia dizer, o Renato é um reabilitador de jogadores. O Renato é quase um santo da Grêmio. Merece uma estátua, né? É, as duas. O Renato e o Romildo Bolsa. Eu defendo uma estátua ou um busto do Romildo Bolsa. O doutor Romildo eu quero ir no Senado. Eu vou começar a chamar o doutor Romildo PDT, eu não sou no Senado. Júlio, que fase é a tua, né? Além de secar o Grêmio em campo, você está secando o Grêmio também no presidente. Eu sou secador, minha mulher é mais secador. Ela seca a categoria de base do Grêmio. Jesus! A gente seca sorteio, seca qualquer coisa. Até para o ímpar. Moedinha? Moedinha. Não está resolvendo nada, né? É. Mas é fácil, isso passa. Pelo que o Grêmio está apresentando em campo, e até por esses reforços, né? Porque bem ou mal tem o Jael, tem o Hernani Brocador, como falou o Cristiano, agora está trazendo o André. Dá para pensar em tetra da Libertadores, Luciano? Eu acho que é muito cedo ainda, né? O Grêmio jogou uma partida só. A gente não sabe como vão vir os argentinos, né? Tem muito time de tradição. Eu acho que é muito cedo. Tem uma frase que eu acho que é o Riquelme que diz, que a Copa se ganha a partir das oitavas, né? Então, essa fase de grupos, ela serve, evidentemente, para a classificação, mas ela também não é um balizador muito, tirando aqueles grupos da morte, eventualmente. Ela não é um balizador indicativo de título ou de uma grande campanha. Mas eu acho que o Grêmio tem boas condições, sim. Até porque aprendeu a jogar, a ganhar, internalizou a questão vencedora no seu grupo, no clube como um todo, e tem boas chances de fazer uma boa campanha no campeonato da Libertadores. E tem o fato também, né, Cristiano, que vai manter aí o Arthur, né? O Arthur, embora ele fique até o final do ano, o Luan também vem ficando, pelo menos até agora. Pode ser que na janela, no meio do ano, tenha alguma negociação. Mas o Grêmio, ele conseguiu manter a espinha dorsal, enfim, o grupo. Manter a base do grupo, um grupo vencedor, você manter a base é importante. Mas eu acho que, antes de pensar, acho que dá para pensar no tétaro da Libertadores, tem condições, tem. Mas eu acho que o Grêmio tinha que pensar em ganhar o campeonato brasileiro. Pois é, eu ouço muito o torcedor do Grêmio que está falando disso mesmo. Para mim, o Grêmio está entre os três melhores times do Brasil. É que nessa arrancada, com a base do ano passado, a gente tem o Palmeiras e depois, sei lá, o Cruzeiro do Mano pode estar... O Corinthians está caindo de produção, normal, mas eu acho que o Grêmio tem que pensar em ganhar o campeonato brasileiro. Mas tem como privilegiar o Brasileirão, por exemplo, em vez da Libertadores? Porque a nossa cultura é sempre privilegiar a Libertadores. É só não culpar jogador em momentos importantes. O Renato fez isso ano passado. Eu sei que não tem como, é um jogo em cima do outro, mas... Passado no primeiro jogo contra o Esportes, lá, levou 3x0. Levou o time B. É, e em determinados jogos que ele poupou, que ele acabou perdendo, se o Grêmio tivesse ganho, já era... poderia ter buscado o título. Eu acho que o Grêmio tem condições de ser campeão brasileiro. Eu acho que essa competição de tiro longo, assim, o Grêmio como instituição não se adapta, não gosta de jogar. Mas a Libertadores é tiro longo também, né? Mas a partir da fase quente, ela se torna mata-mata e é uma competição que o Grêmio é mais afeito a jogar do que um... O Luciano lembrou um jogador aqui que é retrato de que eu estava falando no início lá, do ciclo. Quando termina o ciclo, o clube tem que se reinventar. Terminou o ciclo do Romain e Kelvin no Boca Juniors. O que foi o Boca Juniors depois disso? O Boca Juniors não entrou mais nenhuma Libertadores para ganhar. O campeonato argentino, levando sova lá, às vezes, do River Plate, o Boca Juniors não é nem sombra do que foi no período de Romain Riquelme. Esse é o maior pepino dos clubes, fazer, ter a excelência em dois, três grandes jogadores. Claro que tinha, não era só o Riquelme, tinha lá o Batalha, tinha o Palermo, tinha o Palazzo. Ah, lá, o time bom. Mas o pessoal não fica nessa... Júlio, a gente já está acabando, infelizmente, o nosso programa, mas eu não vou poder deixar de te perguntar. Você está fazendo alguma relação com o D'Alessandro? Acabou o ciclo do D'Alessandro no Inter, é isso? Não, não é que acabou. É natural, vai acabar. E hoje, o único jogador dessa classe que o Inter tem é o D'Alessandro. Tem que trazer um outro. Acho que talvez o Sarrafiore. É muito novo, não põe essa carga no líder. Bom, isso é debate para mais um TV Esporte, sem dúvida nenhuma, que teria muito assunto pela frente. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês, Cristiano. Foi um prazer, foi um prazer. Parabéns pelo trabalho na Guaíba. Obrigado. Quando o Cristiano ouço ele todos os dias. É, a gente recebeu várias mensagens aqui de fãs do Cristiano, que acompanha sempre a Guaíba também. Mensagens para o Júlio, para o Luciano, enfim, mas infelizmente não deu para ler todas. Júlio, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Até voltar aqui em outros momentos melhores. Tá bom, combinado. A gente chama. Luciano, obrigada pela presença. Eu te agradeço, Cris, pelo convite. É uma alegria para mim poder estar aqui. Te confesso que estava com muita vontade de vir. Que bom. Não, e tudo indica que nos próximos anos tu virá muitas vezes. Porque era o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, né? Então, já prepara o telefone. Tá bom. Pessoal, o TV Esporte de hoje fica por aqui. Mas segunda que vem tem mais sempre às 7h30 da noite. Muito obrigada pela companhia aqui conosco. Um beijo. Até lá. VENTOS Migrações Pelo que leva, pelo que traz. E o vento sempre era uma fascinação. Vidas em movimento. O vai e vem de pessoas que saíram do interior e tentaram a sorte nas grandes cidades do sul do Brasil. Histórias mostrando.